Um dia depois da maior tragédia aérea envolvendo o futebol mundial, as famílias ainda muito abaladas aguardam as notícias sobre o translado dos corpos das vítimas. Representantes da Chapecoense foram para a Colômbia fazer o reconhecimento visual dos corpos. Carolina é a filha mais nova de Deva Pascovitch, vítima fatal no acidente do avião em que viajava a equipe brasileira da Chapecoense. A jovem, muito abatida, conta como a família soube da queda da aeronave. A minha mãe viu na TV primeiramente, aí ela foi me acordar e aí a gente já se desesperou, ligou para todo mundo, tentou ligar no canal que ele trabalhava, só que a gente não conseguia, de primeira, a gente não conseguia ter contato com ninguém. Aí depois de um tempo a Fox ligou para nós e aí eles falaram que não tinham nenhuma notícia ainda, porque eles não estavam lá. Mas foi desse jeito, pela TV mesmo. Os olhos inchados, a fala cansada, mas uma firmeza impressionante. Carolina faz jornalismo e pretende seguir os passos do pai. Deva era empresário e locutor esportivo e estava feliz com a repercussão do trabalho em relação à Chapecoense. Vivia o auge da carreira como locutor. Eu penso em continuar, seguir a carreira do meu pai e bola para frente. Agora a espera é por notícias sobre a chegada dos corpos, que estão no IML de Medellín, na Colômbia, e devem chegar ao Brasil até sexta-feira. Assim como a família de Deva, a maioria dos familiares das vítimas decidiu não viajar até a Colômbia para fazer o reconhecimento dos corpos, trabalho que vai ser feito pelos médicos do clube para poupar os parentes de ainda mais sofrimento. A comitiva do time da Chapecoense seguia para a disputa da primeira partida da final da Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Com eles também estava um grupo de jornalistas. 77 pessoas estavam a bordo, 71 morreram, 6 aqui da região. Yuri jogou na Chapecoense em 2014 e 2015, onde teve passagem de destaque. Agora ele curte férias em Teodoro Sampaio, no Oeste Paulista. O jogador conhecia quase todos os atletas que estavam no avião. O Danilo, o goleiro, que era um cara também que muito família, muito trabalhador, era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Eu lembro do Ananias e o Gil, que eles eram separáveis os dois. Jogando água no Serginho também, que se foi. Bruno Rangel, que é um cara extraordinário. Tiaguinho, que é o irmão que o futebol me deu. O cara que cresceu comigo desde o Corinthians, desde a base. Vai ser pai agora. Perdi os caras, perdi. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Várias hipóteses são apontadas. Uma delas, a falta de combustível da aeronave. Se fosse uma pane técnica, igual eu ouvi falar, seria mais aceitável, vamos dizer. Agora, a falta de combustível é imperdoável, porque é um erro tão... Que tinha como não acontecer, sabe? Então é muito triste, porque tinha como evitar.